Um grave acidente deixou duas vítimas em estado grave. Elas caíram de uma moto no acesso à Épia. Por volta das 15 horas, nós fomos acionados via 193 para um acidente de queda de moto, onde o solicitante informou a ver duas vítimas. Chegando ao local, nós encontramos uma moto no canteiro, que na saída da DF-010 para acesso à Épia, na altura na Leroy Merlin, as duas vítimas ao solo em estado grave. Todas as duas estavam com TCE, elas foram imobilizadas e transportadas para o hospital de base. Logo, a polícia militar chegou e ficou resguardando o local para a perícia. Legenda por Sônia Ruberti